Música 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 Acho que dá pra pegar, bom Nossa senhora, que compa horrível Se eu tiver que dar dano de ESP eu tomo f... Tem que pegar alguma coisa mais dano aqui É guard talvez? Não? Ah, o intellio também Música Vamos tentar essa aqui, esqueci pouco Música Música Eu sinto que a Fox não faz muita diferença pra ele Só bem no comecinho do jogo Cara, não vi isso, vou ver depois O pior é que Eu acho que lá pra ver, eu fui ver a minha batalha No Void pra ver com a narração depois Música Mas pra ver O Paulo Web bloqueou o Void Pra sub assistir lá Se alguém quiser me dar um gift sub lá Eu agradeço muito, eu quero assistir minha batalha Com a narração do Bruno Moken A primeira, a primeira PT da live Foi a minha PT mano Eu lá, Platina contra o JP Mestre Foi o massacre Pô, eu achei Eu falei mano, eu não vou acertar um soco nesse cara Taquete Falei, eu não vou acertar um soco nesse cara Mas eu ganhei uma da... era melhor de três né Eu ganhei uma PT Eu fiquei contente que eu ganhei uma Mas nossa, aí caí pra losers Aí eu caí com um blanca que até agora só não faz sentido pra mim mano É, era Emily o nome da menina É, era Emily o nome da menina Nossa, o cara bateu tanto em mim O cara bateu tanto O cara bateu tanto em mim Taquete Esse não foi streamado né Então por isso eu vou contar O do JP depois vocês assistem lá se vocês quiserem Vou dar Pegou? Pegou Senar dele aqui, eu vou tentar Ta bom Pegou desse cara Ah, ele pegou A gente mata ele agora Que isso? Ele perdeu a Fox E eu roubei um CS do amiguinho dele lá Meu Deus, tinha uma... Como que funciona o lag desses jogos assim? O ping? O Street Fighter tem o que a gente chama de rollback netcode Hoje em dia é só a melhor ferramenta pra... Pra jogo online de luta E o que que isso significa? Ele... Ele significa que basicamente você consegue jogar com uma pessoa de outro país e o lag é mínimo O boble é bizarro Sério? É assim, é só bizarro Só bizarro O rollback netcode é tipo a melhor... a melhor invenção que já fizeram até hoje Mas ele não dá atraso, nada? Então, dá Vai igualar Mas é, cara É bizarro Tipo, não é a mesma experiência que jogar local Mas... Chega a ser imperceptível em algumas lutas, ta ligado? Isso ai Eu nunca joguei jogo de luta online então Tipo, é tecnologia... assim, não vou falar que é recente né Porque tem jogo muito mais antigo que tem rollback também Só que... Não deu Não deu Ai, você mata Ai, não mata Não mata não Uhum Exato Tô esperando o seu pra pegar esse farm Bora Agora Eu sou de São Paulo Tô sem esmite Dois Agora tem um pouco Pode dar, pode dar, pode dar Abelha? Vai ser... Ah, mentira Eu peguei uma também Pode dar o tap? Dá, dá Boa, pode dar Calma, meu dano não é mais tão isso Acho que eu dou primeiro e você esmite agora É Peguei o deles Tem o daqui ainda O Trevor a gente tá aqui, eu tô ajudando ele Vamos fazer isso aqui? Acho que faz Tamo todo mundo aqui? É, o Mewtwo não quis Tá quebrado Tá quebrado Meu tio roubou É, o Mewtwo não quis O que? O que? O que? Tem uma lá que ele tem Tem uma lá que ele tem É ele Tem uma lá que ela tem Ai, tá dando um bocadinho aqui Eu dei um bocadinho aqui Eu dei um bocadinho aqui Um Morre 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 a nada Morre a nada Eu peguei Carai, você pegou, foi bem no limite ali Eu acho que eu peguei mesmo Tão forçando, cara Acho que você não pegou não É só ver o time do seu red Mas é o blue que eu peguei Então você pegou Só ver o time do red Mas ele tava no blue E aqui eu olhei o red Hahahaha 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 E aí 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 Pô Mas daí Que isso Solou um O Nagudra Deixa demorar 3 anos O cara me enfiou no beco diagonal ali Alguém viu isso? Alô? Por que que essa mulher tá rindo de mim também? Ela tá assistindo a live? Pô é engraçado velho Toda vez que Que É a sua É a sua mina que tava rindo? É eu acho que é Ela tá em reunião aqui Pô Toda vez que dá zebra aqui A sua mina dá risada É bizarro A reunião dela É o Macau Assistindo a live Do Olivotec Tô certeza Um abraço aí Pra 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 A moeda do Takeshi Aí é foda Caralho Tem mil Util do outro lado mano Só percebi agora É isso Aí enroscou Fletchou esse que o target Que isso o Krebs O Krebs tentou muito tá? Quase me solou aí no lazarin Tirou minha focus Ele me bugou Ele me bugou Ele me bugou Ele quase me solou Ele devia ter flechado o beam Pra garantir que ele ia me acertar Tem um Bus chegando aí Parei ele um pouco Parei ele mais um pouco Meu Você me cura? Não Curo Você taca a cura aí Pra parecer que você joga bem com o seu boneco Cap Oh no Ao vivo Meu Deus Meu Mewtwo Meu Deus, eu entrei Olha o Livro morreu Eu entrei Uta! Uta o Mime! Uta o Mime! Uta o Mime! Uta o Mime! Eu Só recuou Só A gente ta ganhando Morri Não Não Eu tava Eu tava protegendo ele na real Nossa, ficou muito mal de TF É porque Eu joguei Eu tive que flechar daquele buzz Eu deveria, só tudo isso Sabe me matar Eu acho que eu tomava um TF Mark Gigantesco Terra Mas a gente tá ganhando eu acho Não acho não, tô com certeza Calma aí Chegando Vou curar o Mewtwo Boa Oi, quem smite? Não, não vai ser eu Tomei knock-up Esses caras que não enxergam a marquinha vermelha do furacão Eu acho um absurdo esse Rayquaza Mostrar onde que ele vai levantar as pessoas E ainda assim as pessoas tocam Tá ligado que não foi o furacão, né? Foi o levantamento em área? É aquele em área Mas ele também mostra Mas do furacão eu acho que demora bem mais E aí HP, você não quer vir no Discord comigo não? Pô, eu acho que o Aise é troll no interno Eu já sabia disso Que pena que A rapaziada não percebe